E aí, gurizada, firmeza, Maurício Weimar novamente, autópsia de hoje, Marduk, velho som brutal, Panzer Division Marduk, faixa de abertura do álbum com o mesmo nome de 99, e sexto álbum da banda sueca, velho, uma ignorância de sonzeira, tá, a batera desse som aqui se chama Frederick Anderson, baita batera, né, baita profissional, e o som é marcado por os padrões de ataque, né, tipo, ele faz esses padrões com o blast beat sem parar, com esses ataques e com umas viradas no meio que quase sempre se repetem, né, Então assim, tem muita gente que acaba achando até um pouco maçante, mas velho, eu curto, velho, eu acho brutal o bagulho, saca, então pra ti que curte de repente mais death metal, esse som, velho, é um lance que pode te aproximar do black metal, saca, foi assim que aconteceu comigo, lembro quando os guri do Nefaste chegaram com esse som e botaram lá pra nós ouvir, pá, meio que pra mim mudou a concepção, velho, saca, pra mim black metal, eu nunca fui muito conhecedor, saca, Então assim, eu senti a falta daquele lance do death metal que é o troço mais agressivo, mais brutal, pra mim, né, velho, e esse som meio que trouxe isso, então é interessante, velho, eu aconselho a galera a ouvir aí, tá, então assim, antes de começar a ver todas as partezinhas, eu vou te dizer uma coisa que tu precisa saber, que é uma virada aqui, tá, essa virada a gente vai repetir o tempo inteiro, olha lá, Começa nela com ataque, seria mais ou menos isso aqui, ó, E depois na caixa E depois na caixa Tá vendo o bumbinho? Bumbum em cada quatro notas Porém, tu começa a virada, em vez de começar no tambor, tu começa no ataque, então, olha lá Tá, então ataque à esquerda no tambor É isso aí, velho, tá, vamos lá então, isso aqui, a gente começa então na intro, foi Tá, então ali, ó, vou fazer o seguinte, todas as partes da música eu vou mostrar da mesma maneira, eu vou começar mostrando o bumbo e os pratos, sem a caixa, pra te conseguir focar no padrão que ele desenvolve, tá, foi lá então Pô, aí o cara fala do rolo e faz os rolos diferentes É, na intro tem os rolos diferentes, tá, na intro ele começa com esse aqui, ó E no final, em vez de começar no ataque, ele começa direto na caixa É isso, velho, tá, se tu botar a caixa mais devagarinho, tu vai ver como é que fica, ó Beleza? Aí tem uma virada aqui que vai fazer a transição pra começar o verso, que é essa aqui, né Mais devagar, então Ele provavelmente tem três tons aqui, sei lá, eu, mas é, se ouve assim, né E aí a gente começa o verso Foi? Verso é no ataque, velho Olha lá, padrão de ataques de novo E bumbo Com a caixa Na velocidade Tá, aí a gente vai pra uma ponte A bridge Que é pro hi-hat E é quase a mesma coisa Então, velocidade original primeiro Viu? Só que os intervalos entre as viradas são menores Então, olha lá Sem caixa Com a caixa, devagar Beleza? Tu viu, Olívio? Esse blast beat aqui é o traditional blast beat, né O tradicional Eu não gosto de tocar esse blast beat, aliás Não é que eu não gosto Não deve ser tocado o blast beat, né Esse aqui Com a caixa muito forte, velho Eu toco ela mais suave exatamente porque o bumbo é que tá na acentuação forte, né No tempo forte ali Então, se tocar a caixa muito forte fica estranho Então a caixa tu pode pegar ela um pouco mais na manha, assim Eu até toco ela não muito no centro da caixa Eu toco ela um pouquinho mais pra cá Porque aí tu tá ligado, né No meio da caixa tem aquele ataque da caixa forte, né Então se tu tocar, tipo Porra, uns dois, três dedos Fora do centro Daí tu até pode manter a tua pegada Mas o timbre da caixa muda fica um pouco mais macio E aí não se mistura tanto com o bumbo É assim que eu faço, velho E provavelmente tem uma galera que faz assim também, na moral Então Aqui, ó Aqui com o ataque da caixa, né E mais pra cá um pouquinho Tem uma diferençazinha de timbre Depende da eletrônica vai ser difícil ver, mas na caixa acústica toca na hora Beleza Então ali foi a ponte Daí ele volta pro verso No ataque igualzinho Volta pra ponte Volta pro verso E aí tem uma outra ponte, velho Que aí ele faz um padrão de ataque Bem definidão Que são três ataques Tocar a velocidade original primeiro Saca? Então olha lá O padrão sem a caixa Com a caixa devagarinho Tá? Massa, né, velho E aí, cara Começa a sessão com o Hyde Que é uma marca registrada, né, velho Desse álbum, inclusive, na moral E do Frederick Então assim, ele começa um padrãozinho Acho que ele Na moral Não sei se é proposital Mas ele começa Primeiros compassos Diferentes Depois ele encaixa no padrão Que segue Então eu vou direto no padrão Que segue, tá Padrão que é mais claro Mais característico Que ele mantém fixo Que é esse aqui, ó O ataque que tu vai usar Não interessa, né Só tem que distribuir Essas acentuações Vamos devagarinho, né, então Com a caixa Acelerando E aí ele mantém isso aqui Sem virada Ele só dá uma virada No finalzinho Pra voltar Pra aquela dos três ataques Não é aquela Beleza? Volta pro condução Exatamente igual E aí o último riff Que é o riff de saideira Aí ele vai fazer no ataque de novo E não vai meter nenhuma virada Ele vai manter Um padrão aqui De ataques E blast beat Que é mais ou menos isso aqui, ó Tá Esse é um pouco difícil de ouvir Porque os ataques Estão meio misturados Ali na gravação Mas eu acho que é assim, ó Tá Bota a caixa E no final Ele faz aqui, ó Quando dá os últimos Esses dois ataques Já emenda um rolinho de caixa Velocidade original E dá uma segurada ali Aí só manda os dois Gumbão no final, né? Finalizar Ah, isso aqui é só improvisação, né, velho? Ele vai passear nos tons Dei um condição sem querer Não tem aquele condição, tá? Diminui Padrãozinho Clichê E Alguma coisa com isso Só pra te mostrar Como é que dá pra fazer, né? Então, ó Dois tons Dois bumbos Flam Algo assim, tá? E Dois bumbos E uma caixa Com ataque Esse tipo de coisa Até é difícil de explicar Porque o cara Nunca pratica isso aqui, né? Nunca explica pra ninguém O cara vai na raça Essas improvisações De final de música Mas é isso aí, velho É isso aí, tá? Pratica lá, velho Bumbo com um pé só, meu Faz um favor pra ti E pra tua banda Vai com o bumbi Tu vai ver que é Compensador o bagulho Te prepara pra cansar Esse braço velho aqui, né? Pra puxar esses ataques Tudo E, meu Uma técnica boa De mão esquerda Pra não te deixar na mão E é isso aí Praticamente não tem bumbos Pra tocar essa música inteira Sem bumbos Só o finalzinho Tu vai precisar lá E nem é tão importante, né? Pode fazer uma virada nos Com tom, caramba Tá? Então assim, velho Pratique Meio resistente Com black metal Como eu era Esse é um álbum Bacana de entrada Pra te começar a ouvir E Acho que não deixei nada Faltar, velho Beleza? Qualquer coisa Escreve no comentário ali Se tu quiser alguma Alguma ajuda E a gente se fala Na próxima, Gujada Feito!